E aí galera beleza assinar aqui que bom, hoje to aqui no Roblox Studio né A gente tava sem ideia do que gravar então né Bom, vou ensinar aqui pra vocês como construir um jogo no Roblox Studio com seu amigo né Bom, você vai vir aqui em View Vai vir em Team Create Tá, aí vai aparecer um negócio aqui de um botão azul, aí você clica, vai carregar lá Tá, aí você vai vir em Room, vai vir aqui em Game Settings, vai vir em Permissões Bom, tá aqui né, aí você vai colocar o nome da pessoa né Vai vir aqui Vai ter a pessoa aí e você salva Bom, aí é só a pessoa entrar né Aí você começa a fazer jogo com ela Mas tipo assim, não dá pra Se eu adicionar uma pessoa aqui, você não é amigo Tipo, não dá pra eu colocar um mini Tom aqui porque eu não sou amigo dele né Mas é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, dê o like Até